Tem mais um ponto que eu queria falar aqui, pra gente já partir pro finalmente, que o pessoal tá muito exaltado, é a questão da margem dos assinados. O que aconteceu com a margem? Eu vou explicar com a clareza de detalhes que eu acredito que todo mundo vai entender. Primeira coisa, pra que alguma coisa saia do papel, o principal ponto é boa vontade política. De qualquer um? Não, eu tenho boa vontade política, o Sérgio tem, o Milton tem, o Pompeu tem, o Ricardo, enfim. Esses têm boa vontade política. Mas a boa vontade política tem que ser daqueles que estão no poder. A margem dos consignados pra que ela saia do papel, ela tem que depender de quem tem o poder de pautar isso. Arthur Lira e Bolsonaro. Deixa eu explicar pra vocês o que é isso aqui, tá? É o seguinte, é um jogo de xadrez onde eles têm as peças mais fortes e nós aqui embaixo temos alguns peões pra jogar. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga vencer o jogo se a gente for mais inteligente. Então o que a gente vem buscando são estratégias. Tá, como por exemplo, como que a gente pode citar esse tipo de estratégia? Simples. Tem um projeto de lei, Sérgio, que é o projeto 4188, vai estar em votação. Esse projeto trata de crédito e garantias. Ele fala que vai criar um código pra regulamentar o que você pode dar em crédito, o que vai ser a garantia desse crédito. Então é a PL do crédito e garantia, PL 4188, certo? Se ele trata de crédito, o que é o consignado? Crédito. Se ele trata de garantias, o que é o desconto em folha? Garantia. Eu tenho uma similaridade de conteúdo. Ou seja, se tiver alguém antenado olhando isso e observando isso, como a gente já enfiou um monte de emenda dentro de outros projetos, como é o caso da Margem que saiu da outra vez, se alguém tiver antenado a gente consegue trabalhar aí, é o que a gente tá fazendo. Opa, vamos apresentar uma emenda. E o projeto tava previsto pra votação ontem, só que fizemos a emenda, conseguimos as 105 assinaturas, só que a pedido do Bolsonaro, ele não quer que o projeto entre em votação. Por quê? Porque ele quer editar uma medida provisória com esse teor. Você entendeu? Por quê? Capital político, reeleição. Ou seja, ele quer pegar esse projeto das garantias e editar uma medida provisória. Ou seja, não veio do Senado. Eu sou o cara que criou as garantias e que vai fazer muita coisa boa. Só que nessa, aí a gente já não tem o poder da emenda nesse projeto que entra em votação. A gente pode pôr a emenda dentro da MP, em cinco dias. E se a MP for apresentada, ela tem validade de 120 dias. Ou seja, a gente vai apresentar a emenda, mas ela só vai ser votada daqui lá pra 120 dias. Então, tem gente aí, de novo, jogando nas nossas costas os canais da verdade, falando que nós somos mentirosos porque nós falamos que amanhã, que ontem, talvez a margem poderia estar em votação, porque nós íamos incluir emendas. Então, assim, ou é muita falta de caráter ou é muita falta de conhecimento pra não entender que depende de um presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que hoje declara apoio total e irrestrito ao presidente da República. O projeto estava pra ser votado. Nós íamos colocar emenda. Já tínhamos conseguido as 150 assinaturas. Você acha que pra conseguir 150 assinaturas é fácil? Não é. Já tínhamos conseguido as 150 assinaturas. A pedido do próprio Bolsonaro, o projeto não entrará em votação. E é provável que nos próximos dias saia um MP. E o que a gente tá tentando fazer agora? Vê se alguém ilumina a cabeça do Bolsonaro, que talvez ele coloque ali dentro a questão da margem dos consignados. O Reise já conversou com ele. O Alberto Neto já conversou com ele. Um ofício nosso que a gente entregou ao Onyx já chegou até ele. Mas, assim, ele dorme de botas. Na minha mentalidade, pode ser que eu não seja um bom estrategista político, mas se eu for, na minha mentalidade, Bolsonaro já conta com o voto do aposentado. O aposentado vota, o voto é facultativo, e ele conta que o fato do aposentado, a grande maioria ser cristão, a grande maioria ser conservador, a grande maioria ser pelos bons costumes, vai votar nele. Então, ele já tá em cima do salto. E o aposentado, se ele não tiver a consciência de classe pra falar, peraí, não vou vender meu voto tão simples assim por causa de um discurso barato, não. Quero ver prática. Então, o Bolsonaro, ele sequer se preocupa em fazer qualquer medida voltada para o aposentado, porque ele já conta com esse voto. Ele já conta que isso é real. Pra mim, um dos presidentes da república que menos falaram a palavra aposentado. Quantas vezes, durante já no quarto ano de mandato, você viu a palavra política pública para aposentado sair da mão? Não teve. Então, se a margem não saiu, não foi por falta de boa vontade nossa. Não é por falta de boa vontade do povo, que eu não sou político. Sou povo. Não é por falta de boa vontade do povo, é por falta de boa vontade política. Então, vamos começar a ter um pouco mais de coerência. E vocês que nos assistem, essas duas mil pessoas que estão nos assistindo agora, vão abrir os olhos. Vão manter lá. Será que realmente o voto de vocês já tá garantido a ponto de eu não ter que preocupar com vocês? É a mesma coisa. Vamos lá. Vou começar a fazer vídeo aqui, porque eu já tenho a garantia de vocês. Vou começar a fazer vídeo de idiotices, sem abrir os olhos de vocês, sem falar as coisas. Ah, eu já garantia, já confio em mim. Não é assim que funciona. O trabalho tem que ser sério. Se vocês estão aqui, é porque vocês confiam em mim e eu confio em vocês. Tá na hora de vocês mostrarem que... Peraí. Tá? Tem algo de errado, não está certo. Tá? O voto de vocês não é garantido. Tá na hora de vocês mostrarem pra ele. Tá? Alguém quer comentar sobre a questão da margem? Milton? Sérgio? Você fez o desenho realmente perfeito do que a gente tem de realidade agora e é apelar agora pra que a gente possa ter realmente um escape e essa margem possa ser aprovada o quanto antes, até dada a urgência das pessoas. A gente tem acompanhado, Sérgio, eu falei até agora há pouco a questão da própria margem social, que já foi mais uma ideia que a gente acabou tendo diante dessa situação, que estava desenhada desde o ano passado, quando a gente viu que houve aquela alteração ainda na antiga MP1006 e alteraram a data de validade aí da margem com prazo de validade até o final agora do ano. E a gente já tinha previsto que isso seria todo esse transtorno que causou na vida das pessoas e que está virando esse caos, onde todo mundo está desesperado sem ter acesso a uma margem pra se socorrerem porque a pandemia ainda não acabou. Então, o desenho que o Sandro fez aí da não aprovação ontem é perfeito. A gente só lamenta, Sérgio, diante de situações tão urgentes, tão necessárias para a vida do nosso aposentado, o político ainda colocar a política sempre acima de tudo, sempre à frente de tudo. E as pessoas, elas ficam, vão ficando pelo caminho, que infelizmente, ao longo desses dois anos de caminhada diante de uma pandemia, quantos ficaram pelo caminho? Quantos se foram? E quantos mais ainda terão que ir pra cair na conta dessas pessoas? Porque isso, tudo que a gente faz aqui tem, além do retorno, existe. Mas a gente precisa de uma ação efetiva por parte do governo agora pra socorremos os nossos aposentados diante dessa questão da margem. doutor Sandro e Milton, olha só, eu queria até me posicionar a dizer que é um momento diferente pro aposentado. Hoje eu vejo, e me surpreendo, que numa associação que eu tenho 1.041 sócios descontando em folha e mais os associados da minha lista, eu tenho nada mais do que 1.544 sócios dentro do meu WhatsApp. Então os aposentados também estão entrando nessa questão da internet. E é o momento certo que nós temos pra trabalhar a questão. Doutor Sandro e Milton, eu diuturnamente a minha luta esse ano é lutar pra formarmos aquilo que eu acabaste de falar, doutor Sandro, a bancada dos aposentados. Quero de forma muito certa dizer que não vou me desforçar pra isso. Vou conversar até com quem tem nojo de político, até com quem tem raiva de político. Se o cara deixar me ouvir, eu no caso de política eu vou mostrar pra ele que ele é o errado e tem nojo de política. Comecei assim aquela carta que eu encaminhei a cada candidato, a cada sócio quando eu pedia, eu mostravava a carta e dizia assim, eu sei que você não gosta da política, mas a política passa por isso, 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 isso. E comecei a mostrar pra eles. Então, em qualquer lugar desse país, nós temos uma associação hoje que representa 600 entidades no Brasil inteiro. Todo Estado eu tenho contato com presidentes de associações, com federações e diuturnamente. Às vezes eu sei que o cara lá, esse cara é cego pela bandeira vermelha, esse cara é cego pela bandeira preta, outro é cego pela bandeira verde. Não me interessa, eu digo pra ele, tu continue cego pela tua pensamento político. Mas, por favor, dê uma chance, não a ti, aos teus netos, aos teus filhos, e vamos formar uma bancada aposentada. Vamos lá, não é... É isso que eu tô fazendo aqui no Rio Grande do Sul, é isso que a gente tá tendo contato, nós vamos participar de eventos com todos os vereadores do Rio Grande do Sul, vamos participar da marcha dos vereadores em Brasília, vamos participar de todo mundo. Abrir um espaço pra falar sobre política, vamos falar, doutor Sandro, aqui no Rio Grande do Sul nós vamos apresentar candidatos. Que pena, que pena que o senhor não esteja aqui no Rio Grande do Sul. Quero que o pessoal que o senhor vá defender, o senhor tem que estar lá dentro. Milton, tem que trabalhar pra estar lá dentro. Seja o estado que for, doutor Sandro, eu tenho compromisso moral com o senhor, por tudo, não é eu, não é eu, Sérgio, as pessoas que acompanham o teu trabalho têm um compromisso moral de ligar pro seu amigo lá no estado que vai concorrer, dizer assim, esse é o nosso representante. Não precisa provar mais nada, nós queremos que o senhor lá dentro, e é isso que nós temos que fazer, a campanha vai abrir, nós vamos trabalhar nisso, eu não vou me disforçar, não estou preocupado, ah, porque o meu estatuto define que eu não posso me meter em política, esse é o estatuto militar lá de muitos anos atrás, vamos renovar, vamos fazer da política, da tua entidade, uma política, a política, você discute dentro da tua família, na tua casa, e se tudo passa pra política, infelizmente, por nós queremos não discutir política, essa cambada de mal político está lá dentro, é pai, filho, neto, gerro, a família estão lá, nunca trabalharam na vida, doutor, tem muitos candidatos que nunca exerceram qualquer função, a não ser o pai, a mãe, o filho, o gerro, o neto, o que é isso, meu Deus do céu, essa sua mensagem ficou gravada na minha cabeça quando você diz assim, lá com 70 anos eu vou dizer, eu ajudei a criar essa bancada, e eu tenho certeza, doutor, que nós temos o momento certo de fazermos o grande, o grande grito silencioso desse país, que ficará na história, que é o aposentado, mesmo com 94, ontem eu estava falando com um aposentado de 94 anos, o seu João Américo, eu vou votar, e tu vai me dizer em quem, eu digo, vou te dizer, porque eu conheço muito mais, porque o senhor tem muitas vidas, tem muito mais vidas que eu, mas eu sei quem está nos defendendo, e ele quer votar e vai votar, e é isso que eu tenho que fazer, é conscientizar, ah, o cara, eu estou com 70 anos e eu vou votar mais, cara, não vota por ti, tu vai morrer, acabou a tua vida, mas o teu passado, dos teus filhos, dos teus netos, então, estou muito, mas muito crente de que farei tudo que for possível, doutor Sandro, para que nós possamos mudar essa política, fazer a bancada, e eu quero o senhor lá dentro, eu quero o Milton lá dentro, eu quero pessoas que respeitem, e quero fora esse estafado, desses canalha, que estão aí mostrando por que que estão eleitos, então isso que nós temos que fazer, e vou trabalhar por isso, e é uma honra muito grande estar com vocês aí, muito obrigado, doutor Sandro, muito obrigado, e me outro. Obrigado.